Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Vai me dizer que tu nunca mamou Vai, 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 vem, vem na esfregação Vai, 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 vem, vem na esfregação Vai, 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 vem, vem na esfregação Tira meu zip e vai, com teu joelho no chão Vem me chupando que tá bom, vem me mamando Vem me chupando que tá bom, vem me mamando Vem me chupando que tá bom, vem me mamando Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou Ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou Ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou Ninguém Moga aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou E aí, você tem a memória de DJ KS aí filha da puta Bate continência que o moleque tá pica Taca pica nas filórias